Marido do céu, minha moto estragou, parou de ligar e a oficina aqui perto fechou Marido do céu, agora lascou, nem posso ir aí, no trabalho eu estou Pensei que entendia do assunto, mas vi que já esqueceu tudo E agora o que fazer? Empurra, empurra, empurra que ela vai pegar Com jeitinho, engata, solta e não para de tentar Rapidinho, empurra que ela vai pegar Quanto mais cê grita, mais estresse vai dar Empurra que ela vai pegar Marido do céu, minha moto estragou, parou de ligar e a oficina aqui perto fechou Mulher do céu, agora lascou, nem posso ir aí, no trabalho eu estou Pensei que entendia do assunto, mas vi que já esqueceu tudo E agora o que fazer? Empurra, empurra, empurra que ela vai pegar Com jeitinho, engata, solta e não para de tentar Rapidinho, empurra, empurra que ela vai pegar Quanto mais cê grita, mais estresse vai dar Empurra que ela vai pegar Com jeitinho, não para de tentar E aí Com jeitinho, em paz, espécie, por favor E aí Com jeitinho, em paz, espécie Com jeitinho, em paz, espécie Com jeitinho, em paz, espécie